Que trabalhador não gostaria de ter direito a mais de dois meses e meio de férias remuneradas? Com certeza você se imaginou nessa situação. Agora voltando à realidade, isso passa longe, mas não para todo mundo. Os parlamentares de Rio Claro, por exemplo, tem 78 dias de férias nos recessos oficiais. Na realidade, não é um descanso, porque o vereador é 24 horas. Então ele trabalha praticamente, aquele que se atua como vereador, ele trabalha 365 dias no ano. Agora, nós temos um recesso parlamentar que é em junho e dezembro, voltando no início de fevereiro. Então não vejo objeção nenhuma, voltar a ser, tirar o recesso parlamentar em junho, também a gente tem a sessão camarada. Só que o recesso virou assunto entre os vereadores, depois que Carol Gomes, do PSDB, apresentou um projeto de lei que reduz os dias de descanso. Esse tempo de recesso, ele impede que o vereador faça requerimento, indicação através do sistema, porque não pode ir para a votação, como você mesmo viu. Então a gente faz, nesse período que tem o recesso, ofício. Só que o prefeito pode ou não responder o ofício. É um direito dele. O requerimento e as indicações, ele não pode deixar de responder. A Câmara de cada cidade tem um regimento interno que define férias e recessos. Em várias cidades, essa discussão já entrou em pauta. Em Goiânia, por exemplo, foram reduzidos de 92 para 45 dias. Este especialista em direito do trabalho compara o período da Câmara local a recessos do Congresso Nacional. O Senado Federal do Brasil, 55 dias. Você olha deputados federais, a Câmara dos Deputados Federais, 55 dias. Você olha a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cerca de 50 dias. Aí você chega aqui em Rio Claro e quantos? 78 dias, né? Eu acredito que isso choca a opinião pública, isso choca o trabalhador. A proposta passará por uma revisão já que mexerá no regimento interno da Câmara. Depois, segue para a análise dos vereadores que encaminharão para a votação. Quem paga os salários, no caso a população, também opinou sobre os 78 dias. É um absurdo, né? Um trabalhador normal tem 30 dias de férias. Por que um vereador tem 78, né? Você falou. É um absurdo mesmo. No normal, teria que ser os 30 dias, como todo mundo. Eles são o nosso empregado, não é? Então eles têm que ter 30 dias também.